Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou de volta com o NBA2K21, my career aqui finalmente, modo carreira no NBA2K com o nosso Chadwick Smoke, a nossa homenagem a Chadwick e também a Pope Smoke, que faleceram esse ano infelizmente. E eu espero que vocês tenham visto o meu vídeo de aviso, onde eu expliquei o que aconteceu todo esse tempo, por que eu fiquei fora 30 dias. Enfim, vai lá que vocês vão ver tudo aí que aconteceu na minha vida durante esses 30 dias, que foram malucos. Bom, estamos de volta aqui em Syracuse, que a nossa universidade que nós escolhemos é a mesma dele. Universidade do Carmelinho, inclusive usando o mesmo número, hein? O que é isso? É unusual, naquela época, que os professores não tinham carregado uma equipe como assim. Hoje, é não é unusual, mas naquela época, para ter dois professores, carreira a equipe para o campeonato nacional, era especial. O que é isso? O que é isso? Heinrich, pega ele, 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 é muito longo! E a Syracuse é o campeonato nacional! E aí, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Quando você não ganha o primeiro ano, você não ganha o final. Você não ganha o final dos, isso é um ano, mas pra ganhar, para que venha, pra que venha, pra que venha, foi ótimo. Pra que venha, foi incrível. A gente nunca cumprindo que tivemos um shot, então, para nós chegarmos em um, como um, semelos que estão vindo tudo, que, assim, foi um ano. Eu acho que fez a minha vida um pouco mais especial. Homenagem também a Carmelo Anthony Vamos com tudo aí Tentar fazer um back to back aqui Em Syracuse Para tentar trazer mais um título para a universidade Antes da gente ir para o jogo Deixa eu só ver aqui rapidinho Como é que está a situação Dos nossos atributos Eu acho que muita gente não viu isso Olha aí, estamos com 78 de ovo Inclusive eu vou aumentar aqui Eu vou tentar chegar mais ou menos 79, 80 Deixa eu aumentar um pouco mais Acho que 80 de ovo é aceitável Para uma pick do draft alta Para chegar na NBA Acho que eu vou aumentar o drive em dunk Para ter um pouco mais de dunk Durante as nossas partidas 4 mil, acho que vai ser isso Aí pega 79 de ovo ali Tá bom Acho que é aceitável Está equilibrado Vamos confirmar aqui E vamos direto para a partida Vamos Olha aí, concentração Pré-jogo Vou tentar comentar as cenas aqui À medida que eu vou assistindo Foi o que vocês escolheram No começo Júnior, Red Vocês estão prontos? Estou prontos? 100, coach Não sei o outro jeito Sim, senhor Não posso esperar Como falamos em prática Conferência é difícil Esse ano Nós temos grandes expectativas No meio Mas se nós ganhamos mais do que nós Luz Nós deveríamos estar situados Bem no tempo em torno Mas hoje É a midnight mania Ok? É uma celebração Todos no time Há sacrifícios muito para chegar aqui Então você pôr um show Para aqueles fãs Ok? É, o treinador só veio Daquela animada Na dupla, né? Não, cara Eu não consigo ver Minha alma Começou Ok, ok Abra o brainstorm É o primeiro passo Nervoso, Rick Estou terrifício Vai ser tudo bem, cara Eu não sei Vem energia O moleque está nervoso Você é um cara estranho, cara Eu ouvi isso muito Ele é um amistoso ainda, hein Stay humble Stay humble Oh, yeah Yes, sir All right, y'all Let's bring it in A little luck, y'all Come on, come on Talk to them, Red Hey, y'all I'm gonna keep it short Today sets the tone So let's go out there And give these fans a season That they can look forward to Okay? Break it down, Junior Come on All right, y'all Family on three One, two, three Da hora, né O moleque ali Fazendo aquela apresentação Se conhecendo, né Bom, vambora Esse primeiro jogo Vai ser um amistoso aqui Acredito É praticamente um titular Contra o Reserva, né Eu não sei se é bem isso Podem me corrigir se eu estiver errado Mas São os dois times aqui Da própria Syracuse Da própria Universidade Então não tá valendo nada É só um amistoso aqui Para os torcedores Tipo, apresentação Isso realmente acontece Na vida real, né Então vão ser só oito minutinhos De aqui De basquete e bola A gente vai tentar mostrar aqui O nosso jogo É claro, né Estamos aqui para isso Olha a marcação West Não sei nem quem é titular E quem é em reserva Nesse banco aqui Nesse time Porque É Que isso Tava marcado, hein Porque esse time aqui É genérico, né Não é um time Não é um time de fato De Syracuse Da vida real, né Um time que joga Então não dá para saber Não adianta nem olhar no Google, né Só vamos saber mesmo Eu sei que esse Red Thompson aí É um cara Regular, né Um cara que estaria com Ou, ou Ou Calma Ou Os dois primeiros Abrindo os trabalhos Eu sei que esse Red aí Esse Red é um cara Regular, né Um cara que está sempre Em todas as cenas Ou 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 Bloque Não, 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 não Vambora Ligando rápido o ataque Nossa Nossa senhora Que bola forçada Caiu Tá bom O importante é que caiu Bloque lá atrás E o contra-ataque Vamos Thompson Deixar o time jogar, né Vocês pedem muito por isso E eu vou tentar O máximo que eu conseguir Deixar o time jogar Pedir menos pick and roll também Ó Passar bastante a bola Vamos ver Tentando me adaptar Aqui na posição ainda Rapaziada Vocês precisam ter paciência 4 pontos Uma assistência E um bloco Ai, sozinho Rebote Boa Oh Yardback Não Era no big ali Velho Boa Usando muito bem Os braços longos ali Para fazer a finalização Cada dia Vou me adaptando melhor Aqui na posição Importante aqui Desmalford Aprender a atacar o ar Aprender a fazer Infiltrações, né Cara Usar bastante o analógico Para escolher o braço Que você vai finalizar a jogada Isso é bastante importante Para quem Infiltra muito, né Olha só 8 pontos já Para ele, hein Se tocar aqui Vou pegar Se tocar aqui Vou pegar A defesa Meu Todo mundo em volta Do cara Ninguém pulou Estamos perdendo, né Oh, oh, oh Na bandeja Lá em cima Estamos perdendo, né Vamos ter que fazer aqui Um corre Defesa Meu Mano Como é que foi 8% por 6% Isso, cara Como? Que isso, mano Ai, quase Tudo bem que esse jogo Aqui não está valendo nada Eu estou dando uma forçada Aqui de leve Porque de fato Não está valendo nada Isso aqui Apenas a apresentação Para a torcida 14 pontos aí Para ele De takeover ligado Eu vou ter que dar uma brincada Não vai ter como Vou ter que dar uma brincada De takeover No giro Caiu Bom, 31 a 25 O time vai perder aqui 16 pontos Para o menino Smoke Ele se virou bem E é isso Final de partida Essa partida não valeu muita coisa Eu vou botar outro jogo nesse vídeo Deve estar com quantos minutos a gravação Nem sei Uns 10 Mas não valeu de nada isso aqui Vou botar um outro jogo Porque Apesar de tentar Subir Olha, subiu bastante A bad Bem pouco ali de salário De VC Mas está valendo O importante aqui Foi mostrar para a torcida Que o time Está preparado Para jogar a temporada Vamos ver como é que vai ser E vamos ver também O que vai rolar agora Mas eu vou botar outro jogo sim Vou botar outro jogo nesse vídeo Porque esse jogo aqui Não valeu Olha aí Times interessados Minnesota Detroit New York Knicks Só time maravilhoso Já deu aquela olhada Fala tu Já deu aquela olhada Já viu Quando o cara avista BOOM Ok You know That boom Feels like a little much You win every time You win every time Well then maybe Winning should feel like Less a better then Every time Feels like the first time BOOM Yo Y'all up for some doubles? Hey yo Lilina I'm not good at this Yeah yeah Let's go Let's go I'm always ready to take The basketball team down a peg Why you say that? Ok Because You know I don't Do you? Yeah they think We walk around like We own a place Because everyone treats you Like you do Boom Oh see I told you I was bad at this game Now I'm starting to live up to it Alright I don't act like that Because you're new You'll change Wait you act like that right? I'm not sure But apparently it's fate But who am I to argue with fate? Wait oh God I love you You're doing that Yes Alright look Uh uh Serious Big game coming up boys First game right? You nervous? Yeah College is a new game It's a big step But my dad taught me to respect it Ellie Hey we got to get to practice Oh it's cause I was winning You wanted to walk out with that? What's your name? Junior Hey uh What if I'm What if we win this next game And me and you É isso aí garoto Vai pra cima Pra cima deles É isso Não pode perder a oportunidade É boa É isso Já arrumou Já um contatinho Importante Importante Partiu o jogo É isso aí Agora Agora sim Agora tá valendo Agora o pau come Vamos pro primeiro jogo da temporada Cinecuse Enfrentando O Kong Vai ser um jogaço Pelo menos eu espero né Vamos Tentar jogar um pouco mais pro time agora Que eu sei que isso deixa vocês malucos né Calma Ó Olha a infiltração Ó Ó Boa Mais dois pontos Boa Abriu já os trabalhos Eu sei que Como eu falei Uma das coisas que eu preciso prestar atenção São essas infiltrações Belo rebote Vai ligar rapidinho Vai ligar rapidinho Isso é rápido Que bolinha Não sei que ele fosse enterrar Mas tá bom Será que ele consegue enterrar essas bolas? Já leiu? Vamos ver Marcação tá boa Marcação no perímetro aqui Eu tô conseguindo fazer As dobras Ajudar O problema tá na marcação Meu Deus Quase Quase Humor pela boca Vai Vamos Mais dois pontos Assistência pra ele Lawrence Starks Que nome hein Cheguei 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 na marcação Boa Marcação chegou bem Olha o contra-ataque Eu tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô vendo Vai Pass picado Não Rebote Rebote ofensivo Calma Calma Fade away Não Não Bela defesa Bela defesa Contra-ataque tem que ser Olha Eu tô vendo Tô vendo Calma Que jogada Que jogada Que jogada Com controle de corpo Olha isso Que jogada Manos Defesa Sólida Calma Cheguei Marcação Não caiu Não caiu Marcação no low post Sanders não contratar Levanta Levanta Oh Takeover 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 ativo Aí com takeover de Oh 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 Takeover de fact-create Eu tenho que fazer uma gracinha Não vai ter como Não vou conseguir me segurar Oh 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 Show time Meu Deus Tá pegando fogo Homem 16 pontos pra ele No primeiro tempo Tá gelado Pelo amor de Deus Já no segundo tempo 40 Oh Oh Fake Passa, passa, passa Vai Boa Boa Mais uma assistência 42 a 11 Não tenho culpa Não dá pra mudar Dificuldade Não dá pra fazer nada Antes que falem Ah, tá jogando no fácil E isso e aquilo Não dá pra mudar Dificuldade aqui Então infelizmente A surra veio Olha a defesa Defesa Trabalhando a defesa No garrafão Protegendo o aro Olha o contra-ataque Que rápido Que rápido Falta É sua única opção Para parar Menino Smoke Caiu primeiro 46 a 11 Cara, olha isso Que paulada Que o Conta tomando Que paulada Peguei Opa Pirulito Pirulito Roubado Na mão da criança Eu vi Vamos Red Eu vi Pra 3 Que bolinha Que bolinha O primeiro jogo É pra já Dar o cartão de visitas 49 a 11 49 a 11 20 pontos 3 assistências 4 rebotes 1 steal Jogo gigante Tem o momento Do menino CS Olha o Nelson Olha o Nelson Vem comigo Ó, jogada de treinador Isso Vou chamar o Pick and Roll Oh, que jogada Que jogada de mid-range Entendi Rebote Boa Vamos Nelson Me solta Me solta Que bolinha Daqui mesmo Mais 2 pontos Take over De novo Mais 2 pontos Não, não, não Defesa Chegou muito bem Ai Ai, o tempo de reação Foi muito lento Eu já tinha apertado Há muito tempo Tentando aqui Defender o aro Junto com O meu pivô Take over Vamos aproveitar Aqui o restinho Aproveitar o restinho Meu Deus, cara Não, não era isso não Calma Calma Ai, acabou o take over Acabou Green 58 a 18 Faltando 4 minutos Vitória parcial De Stia Kusick Não vai rolar aqui Oh, que jogada Que jogada Usando muito bem Usando muito bem As trocas Direção 60 a 20 É isso 40 pontos De vantagem Para a Stia Kusick Eu não posso fazer nada Eu só trabalho aqui Eu não posso fazer nada Não dá pra aumentar A dificuldade Não dá pra mudar É a surra Ó E vai empilhando Sexta por sexta Primeiro jogo Da temporada Do Shadwick Do CS E ele tá aí Ó Que vitória Contundente De Ciro Aqui Que vitória Que vitória 66 a 38 O Kumba Voltar pra casa Agora Quentinha Aquele Aquele clima De velório No ônibus Com a vitória 31 pontos 4 rebotes 3 assistências O primeiro A primeira partida De Shadwick No college Subiu bem até né Ai ai Que vitória Que vitória Abriu ali uma bad De finishing Pegou uns VC ali Interessantes E já vencemos A nossa primeira partida No college Basquetebol Americano Certo Vambora Vamos ver se vai ter Alguma cena agora Deixa eu ver quais são Os times interessados Na verdade Antes de acabar Ó Chicago Chicago Minnesota New York Knicks Detroit New Orleans Phoenix E Vamos ver o que vai rolar agora Pode deixar comigo Pode deixar comigo Vamos ver o que vai rolar agora Vamos ver o que vai rolar agora Ele tocou as mensagens ali com a Ellie né Ele tocou as mensagens ali com a Ellie né E o que faz você acha que eu não sei É isso aí É isso aí É isso aí Parece mais estranho Todo esse tempo Todo esse tempo Não fiquem fazendo perguntas Quem fizer perguntas Se a galera quiser responder Pode fazer também Não tem problema Mas se você estiver curioso E quiser saber o que aconteceu comigo Todo esse tempo que eu fiquei fora 30 dias Eu postei um vídeo de aviso mais cedo Certo Eu vou ficando por aqui então Nos vemos no próximo vídeo aí Dessa série e também de outras Que eu quero trazer logo Estou bem ansioso Para voltar aos trabalhos Nos vemos no próximo Valeu Fui